A Secretaria do Verde do Meio Ambiente tem realizado encontros do Comitê Municipal de Mudança do Clima e Ecoeconomia. Das reuniões participam membros de secretarias municipais, estaduais, universidades, entidades empresariais, ambientalistas e centrais sindicais. O objetivo do comitê é discutir ações de adaptação aos efeitos das mudanças climáticas em São Paulo. Além da queda na emissão dos gases do efeito estufa. Para o engenheiro mecânico Olímpio de Melo, o principal benefício trazido pelo comitê é a discussão pela melhoria da qualidade do ar que a população respira. Esse comitê é fundamental, não só no clima do planeta, mas também tem um benefício, um co-benefício associado à redução dos gases do efeito estufa, que é a melhoria da qualidade do ar, melhoria da saúde pública. Hoje aqui na região metropolitana de São Paulo morrem 8 mil pessoas por ano em função de problemas cardiorrespiratórios relacionados com as altas concentrações de material particulado. E o material particulado vem da queima do diesel, que é fóssil e que também produz um material particulado que mata as pessoas. Então não é só o efeito catastrófico de longo prazo, tem um efeito catastrófico de curto prazo que precisa ser controlado. Entre as pautas, gerenciamento de resíduos, uso do solo e políticas de energia. O secretário Gilberto Natalini, presidente do comitê, comandou a discussão do último encontro. As reuniões do Comitê de Mudança do Clima acontecem sempre na sede da Uma Paz, no Parque do Ibirapuera, uma vez por mês, e tem entrada liberada para a sociedade civil.